Ora pessoal, trazemos aqui a versão Director's Cut do nosso comparativo Civic Type R vs Megane no Aeródromo de Santa Cruz. Primeiras impressões, aqui no slalom, todos os tempos foram realizados por mim, para não haver diferenças de talento, para o bem e para o mal, fui eu a fazer os tempos, tanto do slalom como da volta coronavutada. Felizmente para melhor. Exato, por isso aí, agora resta saber, mas sim. O Megane cumpriu brilhantemente aqui o exercício, mas o Civic teve sempre um bocadinho mais de tração e através da suspensão rija que tem, faz aqui as transferências de peso muito melhor, e portanto tirou a vantagem, apesar desta rotunda brilhantemente feita pelo Pedro. Falta de jeito, eu e travão de mão, a gente não funciona lá muito bem. Exato. Se bem que para o fim do dia já fiz um bocadinho ou outra. E ali um outro travão bom a acontecer, sim. Certo, certo, certo. Mais dois diazinhos ali e a coisa restava. A coisa ia fazer-se, sim. Aqui no Drag Race, a surpresa do dia, a prova que nós contávamos que fosse o Civic a ganhar e por larga vantagem, não foi nada disso que aconteceu. Tem mais binário e mais cedo, mas reparem que assim que afundamos o acelerador, o Megane a ganha imediatamente um carro. Os carros arrancaram, ambos a 30 km hora, ambos em segunda, e o Civic depois nunca mais, foi só gerir a diferença porque nunca mais conseguiu agarrar o Megane. Exatamente. Pista curta, tinha para mais, portanto não deu tempo para o Civic recuperar o que é que seja. Travagem muito forte, que senão íamos pôr os carros a pastar. Exatamente. E depois volta cronometrada. Exatamente. Inventámos aqui um circuito na longa reta do aeródromo de Torres Vedras. Esta reta era a maior, portanto do lado direito da pista era onde a gente fazia a reta principal. Aqui em baixo é o ponto de travagem que já chegámos, tanto no Megane como no Civic, a cerca de 160 a 170 km por hora. Fazemos aqui uma travagem para a segunda e depois esta esquerda é tentar pôr a potência no chão o mais cedo possível. E aqui o Civic era claramente melhor, não é? Sim, sim. Apesar do Megane sair muito bem, o Civic saía muito melhor, muito melhor. A diferença do binário e a diferença dos cavalos a notarem-se, de notar que ambos os carros, apesar de um tratamento bastante intensivo ao sistema de travagem, ambos se comportaram lindamente ao longo do dia, não abusaram qualquer fadiga, qualquer vibração, foram ambos exemplares. Verdadeiros desportivos. O Civic aqui nesta saída é engraçado, das primeiras vezes que eu fiz esta volta eu tentava fazer esta saída em segunda e o carro perdi a tração por aqui fora, mas realmente em terceira aproveitava-se muito mais a enxurrada dos 400 N e o carro tinha um desempenho muito melhor de saída em terceira. Como o Hugo já referiu, 160, 170 era a velocidade antes da travagem, eu aqui travava sempre um bocadinho mais cedo, porque obviamente eu não tenho aqui o talento de piloto que tem o Hugo e eu a cagaçava-me sempre um bocadinho antes. Aqui nesta saída realmente o carro saía com imensa força e aqui na travagem para a chicane também meti aqui mais uma azetarada, porque enquanto que o Hugo me disse fazer em terceira a fundo eu a cagaçava-me outra vez e aqui tive que... E lá foi uma segunda. Uma segunda e depois cheguei à conclusão, não, terceira dá logo. Mas pronto, foi um dia bem passado e com dois desportivos geniais e... E espero que tenham gostado. Exatamente. Fiquem atentos para explicar mais.